Eu amo assistir, é o que eu mais assisto, tá? Esse aqui, que tem todo tipo de assunto, que é o do Vilela. Gosto muito do Vilela, acho o Vilela uma pessoa super interessada no entrevistado. Ao que parece, ele lê antes, ele não cai de paraquedas, ele estuda quem ele vai entrevistar. Ele tem um comportamento muito parecido com o de um repórter, de verdade, né? Ele se comporta como um repórter e como um curioso também, como estudioso. Então, ele sabe sobre muitos assuntos, ele lê sobre muitos assuntos e eu gosto muito de assistir. É o que eu mais assisto, assistia. Porque agora eu resolvi não assistir mais. Porque eu parei e contei. Me dê ao trabalho, eu estou contando. Para ver, não vou mencionar todo mundo aqui, porque ele tem mais de mil entrevistados. A última entrevista que eu assisti lá nele foi a blogueirinha. E pode anotar aí, foi a última. Eu faço diferença? Não. Mas o Nordeste faz diferença? Faz. O Norte faz? Faz. E vocês só querem a gente, o nortista e o nordestino, para ficar olhando vocês e fazendo doação? Para entrevistar não serve não? Ou só serve Romero Brito lá em Miami? Acho que foi em Miami que você foi entrevistar. Eu assisti também. Romero Brito é pernambucano? Maravilha. Entrevistou lá. Não é que eu seja uma amante de... Não compraria nada de Romero Brito, nem tenho dinheiro. E se tivesse, eu não ia entregar dessa forma. Mas admiro todos os artistas. Mas hoje em dia eu me pergunto... Vilela, falando com você mesmo. E espero que isso chegue até você. Hoje em dia eu me pergunto... Tirando... Vou aqui, vou mencionar. O primeiro deles que eu me lembro é o pastor. Porque ele já foi várias vezes aí. Ele só perde para o Rodrigo. Que deve ter uma sociedade com o programa. Rodrigo Silva. Gosto dele. Gosto dele. Não por causa da religião dele. Até porque eu já fiz parte dessa religião e não suporto. A religião. Eu gosto dele. Falando. Mas ele é sócio do programa. Pois bem. E ele é mineiro. Ele não tem nada de nordestino. Mas, enfim. Tem o Iago. Que é cearense. Ele vai aí. Eu creio que eu já vi umas duas vezes aí. O Iago. E aí eu vou citar. Vou mencionar alguns. O Ciro Gomes. Já foi aí. Maravilha. O Ciro Gomes. Afinal de contas. De Fortaleza. É de onde mais foi gente. Tom Cavalcante. O Iago. O Tirulipa. O Ciro Gomes. E esses aí. Carlinhos Maia. É alagoano. O Trezoitão. É baiano. Já foi aí. O Caio Fábio. É de Manaus. Já foi aí. A Mara Maravilha. É baiana. Já foi aí. Não vou mencionar todos, não. Mas a maioria. Se eu for fazer a conta. É evidente que é do Sudeste. A maioria é São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. E depois vem os do Sul. Agora, Nordeste e Norte. Nem a Baianada. Artista. Entra. Nem o povo do Recife. Entra. Hoje eu acredito. Sabe, Vilela. que se Luiz Gonzaga estivesse vivo, não seria convidado. Afinal de contas, que relevância tem Luiz Gonzaga? Zero, né? Zero. Afinal de contas, ele é só o rei do Baião. Então, ele só importa para nós aqui. Do Nordeste. Se Ariano Suassuna estivesse vivo, embora muita gente pense que é pernambucano, ele é paraibano, nordestino também, também não iria, né? Que relevância ele tem? Não teria tanta, né? O João Baldo Ribeiro, será que iria? Se estivesse vivo? Também não, né? Que relevância ele tem? É baiano. Um Dominguinhos, que veio depois de Luiz Gonzaga, uma espécie de príncipe dos forrozeiros. Se estivesse vivo, estaria no seu programa? Teria ido? Duvido. E aí, sabe por que eu duvido? Porque ainda existe vivo alguém que para nós é importantíssimo, entre outros. Chama-se Flávio José. Já foi até bem sacaneado na terra dele, lá na Paraíba. Por pessoas que saem daqui, que saem do Sudeste, que eu não tenho nada contra. Aqui é um país só. Todo mundo pode cantar em todo lugar. Nordestino canta no Sudeste, o Sudeste canta no Nordeste. Agora, Nordestino não invade vaquejada para ser a sensação de Barretos. Isso não acontece, nunca aconteceu. No entanto, eu já vi Flávio José, que é um rei para nós, tá? Ele é da mesma turma de Dominguinhos, de Petrúcia Morim, que está vivo, mas nunca teve aí, não. E se eu estiver errada, me corrija. Porque eu olhei todos os seus entrevistados, além de assistir o seu programa. Tá? Ainda tem Flávio José. Daqui a pouco o filho dele morreu até um dia desse. Mas ele ainda está vivo. Jorge de Altinho, Alcimar Monteiro, Alceu Valença, um monte de baiano, uns chatos, outros não, uns lacradores, outros não. Quantos já foram aí? Um dos maiores cantores do Brasil, que é de Alagoas, de Havan. Quantas vezes já apareceu por aí? Cara, a Bahia está cheia de artista. Pernambuco está cheia de artista. O Ceará está cheia de artista. A Paraíba está cheia de artista. Enfim, o Nordeste. Ah, você convidou o Whindersson Nunes, mas ele é humorista. Também canta. O Whindersson, ele é multi. E eu sou muito orgulhosa do trabalho que ele faz. E da relevância que ele tem. Tá? Sou muito orgulhosa. E quando eu vejo um nordestino sendo entrevistado num programa como o de vocês, eu fico cheia de alegria e me sinto representada. Eu não tenho nada para dizer, não. Eu tenho uma vida besta. Eu não tenho nada para dizer. Eu sou apenas uma jornalista. Eu sou apenas uma cantora sem plateia, com pouquíssima plateia. Show quase nenhum. Não tenho relevância nenhuma para estar aí. Mas eu me sinto representada quando as pessoas que têm relevância na minha região, nas minhas regiões, estou falando de norte, nordeste, vão para aí. mais eles são esquecidos. Só vale a pena chamar quem? João Gomes. É modinha. Oxande do avião. É modinha. Ou é o quê? Mas acho que você não chamou esses todos, não. Talvez tenha chamado o João Gomes que realmente não é o meu estilo, mas eu respeito. Respeito profundamente. Porque eu gosto de muita coisa diferenciada. Tá? E tudo que eu estou dizendo para a Vilela, eu agora vou dedicar para todos vocês outros grandes. Flow, titicararariquequequeque, que eu não consigo dizer, o programa é ótimo, maravilhoso. Tá? Gosto dos dois apresentadores, o Bola e o Carioca, ótimos. Gosto muito de Sérgio Malandro apresentando, assisto. Mas eles todos padecem deste mesmo problema. Nós somos invisíveis. Nós estamos aqui inscritos apenas, ó, para bater palma para os cantores e artistas. Não é só cantores, não. São escritores, pintores, pastores, padres, artistas de um modo geral, curiosos, ufólogos, enfim, tem tudo. E que eu acho maravilhoso. A diversidade, maravilha. Como você viu, eu acabei de dizer que eu adoro a blogueirinha. Adoro. Eu assisto a blogueirinha, Diva Depressão, no tempo que eles não tinham fama alguma, relevância alguma, pobres, e eu já assistia e continuo gostando do mesmo jeito. Agora, não acho graça nenhuma, sabe, não acho bonito, não contem comigo. E outra coisa, ainda vou falar, toda semana eu vou falar aqui, toda semana, porque o nordestino que não me ouvi hoje, porque eu ouvi de 10 em 10, 20 em 20, 30 em 30. Eu não tenho inscrito, meu canal é minúsculo, mas eu não paro de falar. Não paro, eu continuo falando. Se eu já disse, não sei, já disse, sou jornalista por 30 anos. Então, realmente, não tenho relevância nenhuma, mas eu vou lhe dizer, eu já entrevistei. Não foi mil pessoas, não. Foram milhares. sem exagero nenhum, milhões não, milhares de pessoas. Conte em 30 anos. Isso de rádio e, sobretudo, de televisão. Se você não sabe, minha última emissora de televisão foi como repórter de rede, sobretudo do Jornal da Globo e do Bom Dia Minas, em Belo Horizonte, Minas Gerais. foi o meu último trabalho. E de lá, eu me mudei para a Suíça porque casei com alguém de lá. Ponto. E quando voltei, já não mexi com isso. Faço jornalismo hoje em dia se eu quiser, quando eu quiser, como voluntária, como frila, do jeito que eu quiser. Porque a minha vida hoje em dia é cantar para quem quiser ouvir. Quem não quiser ouvir também não ouve e está tudo certo. Eu não vivo disso. Beleza? Tenho mais prazer aqui de fazer o canal e ser assistida do que cantar onde ninguém quer ouvir. Eu vou cantar onde alguém quer me ouvir. Então, vamos lá. O que acontece? Agora, vamos à comparação aqui porque eu não quero passar tanto tempo assim. Eu falando para a Vilela, eu estou falando para todos vocês grandes. Vale para o Igor, vale para o Serginho e vale para todos os outros. Só não vale para uma pessoa que eu quero chamar atenção e depois eu digo por quê. Chama-se Danilo Gentili. É o Danilo Gentili, Vilela. O Danilo Gentili que foi o primeiro famoso que foi no seu programa e que nem foi num dia que ele estava cansado porque ele queria render bastante para o seu canal crescer porque o seu canal não era nada. não tinha relevância nenhuma. Quem? A primeira pessoa que encheu sua bola foi Danilo Gentili e a pessoa que mais enche a bola de todo mundo desse país que não faz distinção é o Danilo Gentili. Tá? que é do ABC que eu saiba. Tá bom? Voltemos então. Agora eu vou contar só o episódio que me fez começar a ficar irada. Isso desde o ano passado. Como eu disse todo mundo canta em todo lugar porque o país é para todo mundo cantar. Quem quiser assistir vai, quem não quiser não vai. Tá tudo bom. Então, eu não venho cantar no interior de São Paulo? Venho. Quem quiser me ouvir ouve, eu canto. Canto no interior de Minas? Canto. Trabalhei em Minas então em Minas é mais fácil para mim porque eu sou mais conhecida mas em São Paulo eu sou primeiro o meu primeiro lugar em São Paulo. Quem mais me assiste é São Paulo. Depois é Minas Gerais. Rio de Janeiro. Goiás, Rio de Janeiro. E muitas vezes Rio de Janeiro desbanca Minas Gerais. Graças a um amigo do coração que eu tenho chamado Sérgio Luiz a voz do Maracanã. Isso é outra história já contei e outro dia eu reconto beijo para você Sérgio. Te amo muito e sou muito grata. Tá? Então é o seguinte então vamos ao São João do ano passado. Então São João do ano passado aquela disputa entre Campina que até é uma brincadeira isso não é uma guerra brincadeira entre nós. Qual é a maior? É Campina Grande ou é Caruaru? É Caruaru ou é Campina Grande? Tem música não é? Sobre essa disputa de Campina Grande e Caruaru. Qual é o São João melhor? É o de Alagoas ou é o de Sergipe? Vou lhe dizer o daqui é muito bom e paga bem pra caramba. Pode perguntar a quem? Gustavo? Ou ela é safadão que ganha muito aqui. É bem-vindo viu? É muito bem-vindo até porque tá por aqui mesmo ele mora aqui no Ceará. E os que vêm do Sudeste também são bem-vindos do Sul de toda parte do Centro-Oeste tá tudo bem. Mas o que aconteceu ano passado no São João de Campina Grande e eu fiz dois vídeos esculhambando de cabo a rabo inclusive o prefeito. o prefeito afirma que ele contratou detonei mandei um monte de correspondência pro SBT pedindo pelo amor de Deus pra Danilo entrevistar Flávio José pelo que tinha acontecido com ele. Nós amamos Flávio José e eu vou dizer eu entrevistei Flávio José durante todo o tempo que eu morei aqui eu entrevistei todo ano Dominguinhos Flávio José Alceu Valença vamos lá quem mais Jorge Altinho da época Alcimar Monteiro esse pessoal que canta Ramon João tem mais Alceu não sei se eu já falei enfim Dominguinhos todo ano todo ano Luiz Gonzaga foi uma vez só mas graças a Deus sim conheci já contei essa história também porque pra mim ele é tudo de bom tá então vamos lá o que aconteceu em pleno São João gigantesco de Campina Grande onde Flávio José é o maior destaque como forrozeiro ali da região porque não temos mais Luiz Gonzaga não temos mais Dominguinhos é Flávio José é Flávio José que já está velho está ficando velho o que aconteceu ele sempre fez horas de show ano passado o que aconteceu o show dele diminuiu de horas de show para 50 minutos 50 minutos por quê? porque em seguida tinha que entrar o cantor mais sertanejo do sertão do sertão do mundo aqui do mundo todo o Brasil das galáxias que foi Gustavo Lima Gustavo Lima tem culpa? aí é com a consciência dele porque eu no lugar dele eu teria um mínimo de respeito em vez de ser tão avarento eu estou dizendo isso não é que eu não goste dele não eu gosto dele mas esse comportamento dele foi de uma pessoa avarenta ele tirou uma pessoa que é símbolo de uma região para cantar porque ele ganhou dinheiro da cervejaria da prefeitura e Flávio José foi humilhado e quem subiu lá foi um cantor que não tem a menor tradição de ser cantor de forró ele canta sertanejo? canta pode cantar lá também não tem problema não é tudo junto e misturado agora desbancar o símbolo de uma região por usura porque isso é por usura ele é rico ele é todo de rico ele não teve o menor respeito ele não respeitou o povo do Nordeste ele não respeitou Campina Grande e ele não não respeitou a nossa cultura sobretudo ele não respeitou Flávio José e ele ainda vai se arrepender muito se já não se arrependeu por isso porque ele fez isso unicamente por dinheiro e pra se aparecer todo espaço pra Gustavo Lima é pouco Gustavo a vida é uma só que se saiba você pisa aqui vão lhe pisar lá na frente acredite existe uma lei sim existe uma lei e aquilo que eu vi eu vou lhe dizer aí eu comecei a fazer vídeo e comecei a detonar mesmo escolha bem o prefeito porque foi ele que contratou e ainda mais o prefeito achou pouco porque Campina Grande está tão gigantesca que eu também já morei em Campina Grande quando saí do colégio interno eu passava fazia caminho por Caruaru e chegava em Campina Grande era perto de Berendimaria Pernambuco há duas horas e um pouco a primeira faculdade que eu comecei a fazer foi lá e não gostei não do lugar então sei muito bem sabe e conhece muito bem então eu sei por onde eu ando e conheço a cultura de onde eu ando e conheço a cultura da minha região das minhas regiões aqui eu estou falando do Nordeste e do Norte tá então comecei eu comecei a esculhambar o prefeito que contratou ai meu Deus que Campina Grande tão gigantesca que ele precisou contratar uma firma do Ceará para administrar o show de Campina Grande é muita cara de pau né é muita cara de pau tá isso não é ofensa é opinião e opinião eu posso ter eu ainda tenho opinião e continuarei tendo tá não vivo as custas de ninguém de ninguém eu vivo as custas de ninguém de ninguém eu vivo as minhas custas portanto o que eu peço aqui é se inscreva no meu canal deixa o joinha se você gostar do vídeo é por aí e mesmo assim quase não tenho escrito e quase não tenho visualização até já reclamei com o povo da minha região eu disse gente nem vocês me veem que vergonha quer dizer que não me conhece depois de eu passar 30 anos com a cara na televisão e não foi numa cidade só eu sempre fui repórter de rede nacional hello hello naquela época eu até expliquei claro que eu tô mais velha e claro que eu troquei de nome troquei de nome não mudei o pedaço do nome meu nome é muito grande Ana Ruth Rodrigues Silva de Giorgio de Giorgio é por casamento tá então estou divorciei mas mantive o nome naquela época meu nome como repórter sempre foi Ruth Rodrigues até na Globo Ruth Rodrigues depois que eu voltei que eu fui pra Suíça então eu passei a adotar apenas Ana de Giorgio ponto e quando voltei continuei usando Ana de Giorgio e assim eu uso aqui mas o meu nome continua sendo esse nome todo então eu expliquei se você não está me reconhecendo eu tô velha demais então esse é o meu nome você vai lembrar de mim ok pelo menos o pessoal que assistia Jornal da Globo que assistia Matéria de Rede desde Sergipe pra todo lugar Ribeirão Preto também já trabalhei enfim eu não paro de Pontos a Pilatos porque eu gosto eu gosto mesmo de ficar viajando e morando em um monte de lugar diferente país também gosto gosto muito e em breve vou sair daqui daqui também que já está enchendo meu saco então o que que eu fiz além de detonar todo mundo fiz um monte de e-mail pro SBT não achava endereço Danilo Gentili comecei a mandar pra Deus e o mundo mandei pra todo mundo do SBT porque não se acha Danilo Gentili claro que eu não tenho telefone dele eu não sou famosa como é que eu tenho telefone dele ele não me conhece não sabe nem de onde eu saí então mas qual não foi a minha alegria quando no dia seguinte isso olha isso aconteceu num dia no dia seguinte que eu liguei a televisão tava lá Flávio José e a filha dele Lara salvo engano no programa de Danilo Gentili palmas pra Danilo Gentili porque parece que de toda essa turma apenas Danilo Gentili entendeu que a gente que é nordestino não veio só pra ser pedreiro em São Paulo e não está aqui apenas pra ficar se inscrevendo no canal dos outros não a gente tem canal também a gente vai a show também enfim somos todos iguais uns mais outros menos tá certo que eu tenho culpa se nordestino votou em Lula é por isso que estão se vingando do nordestino não acredito que seja isso Vilela não acredito quando eu digo Vilela entendo vocês todos viu vocês grandes então é por isso que a partir do dia da 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 blogueiria blogueirinha a partir do dia de Marçal no caso do Igor e a partir de agora eu assisto unicamente o podcast por enquanto ah eu assisto do menino lá do hip hop esqueci o nome dele agora mas ele é do Pará gosto ele não convida nordestino não convida mesmo não porque o lance dele aí a parada dele o tipo de música que ele mostra no programa dele é esse tipo de música que toca aí ok beleza beleza é tô tentando lembrar o nome dele desculpa vocês dois aí que que eu esqueci mas eu sei que um de vocês é paraense e eu sei qual é mas agora me deu branco enfim e por enquanto só tá o Sérgio Malandro nessa lista antes de eu cortar e assisto Antônia Fontenelle que é nordestina do Piauí e que sempre tem muito orgulho de dizer isso e que me representa sou inscrita no canal dela concordo com ela discordo dela a gente não tem que pensar igual claro que não mas tô ali pra concordar pra discordar pra elogiar pra criticar mas acompanho acompanho sim e fico muito orgulhosa quando a Antônia é convidada pra ir no Danilo ela já foi algumas vezes e eu fico feliz fico muito feliz então eu queria informar pra vocês e ah isso vale também pra você já ia esquecendo piunte parei de assistir seu programa porque também fui fazer a contagem porque no seu programa só tem gente do sudeste do centro-oeste e alguns do sul cadê os nordestinos cadê os nortistas é só pra bater palma não assisto mais não e vou fazer campanha toda semana entendeu pros nordestinos e nortistas saírem do canal de vocês porque se a gente não tem nada pra contar se a gente não tem representatividade nenhuma por que a gente tem que ficar batendo palma pra vocês não vão caçar vão caçar inscrito em outro lugar Igor vai caçar inscrito na na esquerda eu sou de direita não tem problema que você seja da esquerda agora fez discriminação com o candidato então foi parcial já desconsidero já tá cancelado aliás já ficou semi-cancelado desde o episódio do monarque tá todo mundo sabe você também sabe e eu fiz um vídeo no mesmo dia assim que acabou o seu programa eu fiz um vídeo dizendo que monarque não queria dizer nada do que foi dito que foi um mal entendido e que lamentavelmente não aparecia ninguém pra abrir a boca e explicar que foi um mal entendido e ainda critiquei você Igor nesse dia tá fiz outra vez um programa sobre vocês até uma brincadeira dizendo que vocês aceitaram a Jesus quando teve aí alguém que pediu pra vocês aceitarem a Jesus já nem me lembro qual era o pastor e vocês teriam teriam se convertido aí eu fiz uma brincadeira nesse sentido mas é do monarque eu me manifestei no mesmo dia tá eu não tenho escrito mas boca tenho pra falar sempre tive sempre falei sou bocuda e se fico calada muito tempo é porque eu tô esperando a hora a hora nem era essa nós estamos ninguém quer saber disso quer saber de eleição mas vai saber depois não houve essa semana houve na outra então eu quero convidar vocês todos tá nordestinos e nortistas vocês que não se sentem representados por todos esses podcasts grandes caiam fora caiam fora tira a inscrição tira a inscrição isso dói meu coração entendeu porque eu gosto do Vilela pessoalmente gosto profissionalmente gosto mas isso não ele não está respeitando o meu povo a minha gente não está então vá se ver com seu povo com a sua gente vá atrás de inscrição lá tem muita gente aí dá pra encher seu canal de novo enquanto isso nordestinos e nortistas vocês estão satisfeitos com essa representatividade que vocês têm se tiverem fiquem se não tiverem ó caiam fora caiam fora e só voltem quando vocês se sentirem representados não é quando vocês forem convidados não entendeu porque convite não é pra todo mundo não é pra quem tem o que dizer agora eu quero ouvir o que o meu povo tem para dizer tá e eu não ouvi ninguém abrir a boca a não ser lá a não ser aqui no nordeste que esculhambaram e muito bem esculhambado até bem exagerado